Olá, o Valeu, Valeu está no ar, seja muito bem-vindo. Nesta edição a gente vai destacar as principais doenças que acometem os bovinos leiteiros e mostrar por que elas são divididas em diferentes categorias. É importante identificar as afecções podais conforme o grau de intensidade, lembrando que um mesmo casco pode apresentar vários tipos de lesão e para cada caso existe um tratamento específico. Pois é, no total são cerca de 17 doenças podais que acometem a saúde dos cascos dos bovinos de leite e também de corte. Nesta edição a gente vai falar sobre as principais, o programa de hoje tem o oferecimento do Bioxcel, antibiótico de alta eficiência e descarte zero no leite. A partir de agora fique com a gente. Oi Guilherme, tudo bem? Tudo bem Paulinha, olá amigo produtor. Guilherme, como eu disse, existem várias lesões podais, agora um mesmo casco pode apresentar diferentes tipos de lesões? Paulinha, pode sim, isso é até bem comum, daí a necessidade do amigo produtor ter um bom veterinário para poder diagnosticar corretamente os problemas que estão acontecendo no animal. E esse veterinário deve também capacitar a equipe de colaboradores das fazendas para que eles também auxiliem nesse reconhecimento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder notar isso, tá? Esse casco, por exemplo, fica claro aqui para a gente que esse animal teve uma dermatite digital. Além disso, no mesmo casco nós estamos vendo aqui uma erosão de talão. E se a gente avaliar um pouquinho mais, ela ainda tem uma dermatite interdigital, ou seja, são três problemas no mesmo casco. Isto só foi diagnosticado por quê? Porque se aprofundou no problema. Um outro exemplo tá aqui, ó. De cara já salta aos nossos olhos uma hiperplasia interdigital, mas além disso, esse animal ainda apresenta no mesmo casco algum problema ali na sola, que pode ser uma úlcera de sola, e também na linha branca. Novamente, três problemas no único casco. E por último, eu trouxe aqui, ó, que fica bastante evidente para a gente, um problema, uma doença da linha branca, né? E também uma sola dupla. Dois problemas no único casco. Isso só se consegue com o correto procedimento de cascamento dos animais. É isso aí. Nossa equipe de reportagem vai mostrar agora outras lesões podais e mostrar qual a conduta ideal diante cada situação encontrada no campo. Vamos ver. Uma série de doenças nos cascos dos bovinos prejudicam o desempenho produtivo e reprodutivo dos animais e a lucratividade dos produtores de leite e de corte. O grande perigo dessas enfermidades é que elas geralmente passam despercebidas e quando o pecuarista ou funcionário da fazenda se depara com o problema, a situação já demanda cuidados redobrados, pois as lesões não foram diagnosticadas precocemente. É o caso dessa vaca leiteira, que apresenta uma série de problemas podais considerados graves. Essa vaca, como a gente pode ver, ela apresenta um grau médio de claudicação, ela tem um score de locomoção 3 bastante elevado. E agora a gente vai proceder o exame para identificar que tipo de lesão esse animal apresenta. Então, com a exposição da sola, em primeiro lugar você faz uma lavagem para conseguir uma melhor visualização da região. Aqui a gente vê alguma coisinha, ainda não dá para ver, precisa casquear, talvez de hemorragia subsolar, uma pequena úlcera de pinça aqui e aqui talvez na linha branca alguma coisinha de doença da linha branca que vai se identificar no casqueamento. Vejam como o dígito lateral novamente é o mais afetado, já que ele aguenta a maior parte do peso e também dá para identificar alguma coisa de erosão do etalão. Primeiro passo, então, no casqueamento, corrigir o comprimento da pinça e a partir daí você faz a limpeza da sola e a inspeção ao mesmo tempo. O dígito lateral medial, desculpa, é bastante limpo, então aparentemente não existe problema nenhum nessa unha. E agora a partir do momento que a gente passa para o dígito lateral, vocês já veem, já pode aparecer esse defeito de sola, então ela tem uma úlcera na sola e o processo de tratamento é se abrir essa úlcera para permitir entrada de ar, então até que exista sola íntegra. Ao mesmo tempo, nessa mesma unha dá para a gente observar bastante eritema da região da pele sobre o casco, então isso aqui está bastante inchado, aqui parece que tem algum defeito de sola também, provavelmente uma úlcera mais profunda e isso é o que nós chamamos de úlcera de ponto típico, já que imediatamente embaixo da sola aqui existe um acidente ósseo da terceira falange que torna a sola bastante fina e mais prone a lesões. Então uma das bases do casqueamento curativo é se abrir o casco e nesse caso aqui fazendo um V na úlcera para permitir em primeiro lugar o não acúmulo de matéria fecal e em segundo lugar a permissão de limpeza do casco e o contato com o ar. Então essas são as bases, vamos dizer, que se busca nesse processo de limpeza e abertura, inclusive do estojo córneo lateral do casco. As chances de recuperação eu acredito que são boas, se vê que não existe, a lesão não é tão profunda assim, em casos mais graves onde existe tratamento, onde existe sangramento, onde às vezes existe a necessidade de cauterização, nesse caso nós acreditamos que não, eu acho que apenas esse processo de limpeza e abertura da lesão e permissão de entrada de oxigênio vai ser suficiente para uma recuperação, em torno de duas a três semanas. Essas lesões de úlcera de ponto típico, todas elas têm uma ligação muito grande com SARA, ou seja, acidose ruminal subaguda, que é um problema daquela adaptação do animal à dieta de lactação ou em situação que os animais não comem suficientemente fibra efetiva, então ruminação é menor, existe irritação do rumen que acaba se refletindo no casco. Com isso existe hemorragia subsolar, o casco fica bastante inchado e dolorido e com isso, no ponto típico que é onde exerce maior pressão, acaba se criando essa zona necrosada. Vocês veem que a abertura foi até o aparecimento do córion, esse sangramento aqui, a rineta correu, então com isso se permite retirada de todo o material necrosado e a eração completa da lesão, que é, eu diria, a base do tratamento. Todos esses animais que têm úlcera de ponto típico, eles também têm bastante erosão de talão e isso é bem visível nesse animal. Então você faz uma abertura e, nesse caso, um pouquinho menor, um V no estojo córneo para permitir o escoamento desse material que a vaca vai passar. O processo de casqueamento, ele vai grosear para tirar essas apárias, o que vai impedir futuras rachaduras e produção de lascas no casco. Esse animal, então, com isso você conclui o tratamento. Nos casos onde esse eritema for maior, onde a demonstração de dor do animal for maior ou onde a presença de uma quantidade maior de tecido inflamado e de infecção estiver presente na sola, nós faríamos uma antibiótico-terapia e existem duas estratégias para antibiótico-terapia. Aqui se pode usar uma antibiótico-terapia intramuscular sistêmica, no caso, para animais em lactação, no caso do Bioxel, que tem baixo descarte. E a outra possibilidade, eu acho bastante interessante também, quando você trabalha com casco, é o uso de antibiótico-terapia regional pelo bloqueio de Pearson, onde você faz um garrote nessa região da pata, então você garroteia toda a circulação venosa aqui e você injeta o antibiótico, e uma boa opção para isso aí seria o quino-trio, endovenoso, e você mantém esse animal garroteado por alguma coisa entre 20 minutos até 40 minutos. Com isso existe uma concentração muito alta de antibiótico na região afetada e não existe antibiótico circulando no resto do animal. Normalmente a dose está restrita a um volume que você consegue injetar. Em animais grandes assim, eu prefiro não retirar sangue e injetar até 20 ml. Então até 20 ml a gente consegue, se tem um engurgitamento venoso grande e com isso a possibilidade de extravasamento do princípio ativo para o espaço subcutâneo. É importante que as lesões podais, ao serem examinadas, sejam identificadas de acordo com o grau de intensidade. E para que isso aconteça corretamente, a capacitação da mão de obra da fazenda é fundamental. Nessa fazenda do Rio Grande do Sul, quatro funcionários foram treinados para identificar as lesões podais do rebanho. Neste programa de computador, onde consta o número do animal, são anotadas informações referentes às afecções. Uma maneira prática de acompanhar a situação dos animais doentes e, posteriormente, atuar sobre os fatores de risco. Se você tem o controle dos animais, você consegue mensurar qual aquele problema é impactante dentro da tua propriedade, como na nossa. Sabendo quanto o problema é impactante, você sabe a forma de trabalhar e você decide qual vai ser o grau que você vai aplicar de tecnologia ou até mesmo de um dispêndio econômico em cima daquele problema que você tem para trabalhar para tentar solucionar aquele gargalo. Então é dessa forma que a gente trabalha, avaliando quanto aquele problema é economicamente prejudicial para nós. Em cima disso, a gente vai investir num montante de dispêndio econômico para solucionar esse problema. A gente acredita que, dessa forma preventiva, a gente teve, no mínimo, 60% de melhora dentro dessa sequência de tratamentos que a gente fez. Claro que envolta muito a dieta, o período de lactação que os animais estejam e se é inverno ou verão. Mas a gente acredita que 60% dos caras a gente conseguiu resolver com esse manejo. Bacana, é isso aí. Agora, nos casos em que o professor falou em que é necessária a utilização de antibiótico, eu queria saber qual o protocolo Valer, Guilherme. Paulinha, para essas vacas de leite que estão em lactação, eu preciso de um protocolo que seja eficaz, mas que, ao mesmo tempo, evite o desperdício com leite, afinal, essas vacas estão produzindo leite. Nesse caso, na Valer, nós recomendamos a utilização do Bioxel. O Bioxel deve ser aplicado na dose de 1 ml para cada 50 kg de peso pela via intramuscular durante 3 dias consecutivos. É um produto extremamente eficaz nas afecções de casco. 1 ml para cada 50 kg de peso é baixo volume na dose. E ainda traz para você, amigo percuarista, o grande benefício que é o descarte zero no leite. Bom, e após a apresentação dessas soluções da Valer, a gente vai ficando por aqui, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valer! É isso aí, gente! Mas essa série não terminou, não. Na próxima edição, você vai saber quais as medidas que devem ser colocadas em prática na fazenda para reduzir os casos de problemas podais no rebanho. São medidas como o casqueamento e a utilização de lavapés e pé dilúvios. Por hoje, então, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição, hein? Até lá! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Sempre junto com o Brasil Amiga como o brasileiro Verdadeira como você Amiga! Às ? Amiga como você